Cooperadores de jovens e menores, se prepare, se prepare, porque virão jovens tatuados com cabelos exóticos, todos diferentes do nosso costume, abre os teus braços, abre um pouco mais, porque vai vir muita gente aí, abraça! Santo é o nome do Senhor, abraça a todos. Todos, anciãs e todos nós, abrimos os nossos braços e recebamos a todos que virão, porque o Senhor está fazendo uma obra aí neste mundo afora. Está indo nos valados, está indo nos meios dos caminhos e está fazendo, como Deus mandou há poucos anos numa RG aqui em São Paulo, na grande congregação aqui do Brás, Deus está fazendo uma arrastão, abre os braços, servo de Deus, o tempo do juízo já acabou.